A Igreja Católica já tem um novo Papa e o eleito é o argentino Jorge Mário Bergoglio, que foi eleito novo Papa e como nome ele escolheu ser chamado de Francisco I. Bergoglio era cardeal, arcebispo da Arquidiocese de Buenos Aires. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1936, portanto tem 76 anos. Ele foi ordenado padre no dia 13 de dezembro de 1969, ou seja, com 33 anos foi ordenado padre. Veio a ser bispo no dia 27 de junho de 1997 e cardeal em 21 de fevereiro de 2001. Ou seja, os católicos já podem comemorar a chegada do novo Papa, agora chamado de Francisco I. Seja um excelente Papa a todos!